Salve, salve, Terra Negra! Hoje nós vamos cair para variar numa polêmica grande. Hoje nós vamos falar sobre a extrema pobreza do Brasil, as suas variantes, o polêmico Bolsa Família, os seus desdobramentos, a saída do Brasil, do mapa da fome e agora a sua volta ao mapa da fome, os retrocessos sociais e os avanços sociais. Quando discutimos a questão da extrema pobreza, especialmente vamos fazer uma referência à desigualdade social. A desigualdade social que é exatamente essa diferença entre as classes sociais. Diferenças no acesso a bens, no acesso a direitos, no acesso à renda. E esse contexto de desigualdade social, ele é amplamente discutido quando falamos nas famosas políticas de desenvolvimento. As políticas de desenvolvimento, elas não podem passar apenas por políticas que estimulem o crescimento econômico. É preciso também fortes políticas que promovam a redistribuição de renda dentro da sociedade. Então vamos analisar isso com mais cuidado. Vamos detalhar esse contexto da desigualdade social e os seus conceitos. Vamos lá para o quadro que eu vou mostrar algumas variações desses conceitos para você. Pois é, meus caros, sabendo do conceito desigualdade social conforme a gente trabalhou, Então vamos desenvolver agora no quadro as variantes desse conceito dentro da teoria, tanto da demografia como dos levantamentos estatísticos. Se a gente considerar o principal indicador de desigualdade adotado nas Nações Unidas, adotado nas abordagens, tanto de estudos demográficos, sociológicos, vamos ver o nosso índice de Gini. Giordano Gini, italiano, estatístico, criou esse indicador no sentido de montar um quadro de desigualdades entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres de uma determinada sociedade. Assim a gente pode estabelecer comparativos internacionais sobre desigualdade. Bom, quanto mais próximo do 1 é um índice, é um coeficiente que varia de 0 a 1, mais próximo do 1 maior a concentração, mais próximo do 0 menor a concentração. Lembrando que, hipoteticamente, se a gente tivesse um coeficiente 1, uma pessoa teria toda a riqueza do país. Ou um coeficiente de 0, todos teriam exatamente a mesma renda. Se formos pegar, o indicador de desigualdade, ele por si só não indica desenvolvimento, ele tem que estar atrelado a outros indicadores. Por exemplo, as desigualdades sociais de Serra Leoa são menores que as desigualdades sociais da França. É, isso mesmo, o coeficiente de Gini de Serra Leoa é menor que o coeficiente de Gini da França. Porém, quando vamos pegar aspectos como a renda per capita, o que é importante, a renda per capita francesa, é infinitamente maior que a renda per capita de Serra Leoa. Não é isso? Então, socializar miséria não é o caminho do desenvolvimento. O desenvolvimento tem que contar também com outros indicadores. Então, quanto maior o coeficiente, maior a estratificação social. E aí vale a pena você prestar bastante atenção nesse conceito de estratificação social. Porque a estratificação social é a divisão da sociedade em classes sociais. Quanto mais rígida for essa estratificação, quanto maior for essa diferença, evidentemente, maior o coeficiente de Gini, maior a desigualdade. Então, dentro dessa ideia, a base desses extratos sociais, ou seja, o nível que sofre a maior exclusão social, é o que chamamos de pobreza absoluta. A pobreza absoluta é também conhecida como extrema pobreza e também conhecida como miséria. Na realidade, nós temos, por conceito, a pobreza absoluta como um nível de pobreza constante através do tempo e entre os países. Ou seja, dentro desse critério, você vai ser pobre em qualquer lugar do mundo. Existe uma pobreza que ela é relativa, relativa ao grau de desenvolvimento do país. Então, ser pobre nos Estados Unidos é uma coisa, ser pobre no Brasil é outra, ser pobre na Argentina é outra, considerando a pobreza relativa. A pobreza absoluta, não. Dentro desse critério que é internacional, você vai sofrer explosão social em qualquer sociedade. O Banco Mundial, ele trabalha com a famosa linha da pobreza. A linha da pobreza seria uma renda per capita de um dólar dia. Então, imagine a cotação do dólar aí do dia, imagine que você vai colocar isso no seu bolso e você vai garantir todas as suas necessidades com esse dinheiro. lazer, transporte, moradia, saúde, alimentação. É claro que você não vai conseguir nem as três refeições diárias. Portanto, esse grupo social é o grupo que sofre a maior exclusão. E agora vamos trazer para a realidade do espaço mundial essa ideia mapeada de pobreza. Quando a gente indica, e isso são dados recentes aí do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, esse programa traça que nós temos 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, isso é praticamente a população da Índia vivendo numa condição de extrema pobreza, o que é realmente uma das maiores chagas da humanidade nesse planeta, um dos maiores processos críticos de atuação dos países. Lembrando que a própria ONU tem um programa conhecido como Metas do Milênio e essas metas do milênio envolvem metas para serem alcançadas ao longo do século XXI no sentido de erradicar a extrema pobreza. Uma dessas metas seria a erradicação da extrema pobreza. Então, esse universo de pessoas, dentro do aspecto da exclusão social, eles sofrem três grandes exclusões, que são as maiores que um ser humano pode sofrer. A primeira, a subnutrição, ou a desnutrição crônica, ou até mesmo a desnutrição grave. Essas pessoas estão dentro do que conhecemos como geografia da fome. Vou deixar aqui no link do nosso vídeo um mapa atualizado da geografia da fome, um mapa que a ONU lança todos os anos, atualizando dados estatísticos sobre a fome no mundo. Então, na realidade, as pessoas que se encontram nessa camada social, elas não têm uma alimentação regular, um consumo calórico ideal, uma dieta balanceada, no sentido de acesso a toda a vitamina, as proteínas e etc. Então, isso, quando atinge a população infantil, é uma marca de exclusão muito forte, porque você já exclui a criança já naquela fase de desenvolvimento. Subnutrida, provavelmente ela vai ter déficits cognitivos, problemas de aprendizagem. Então, é um processo de exclusão realmente muito marcante. A ideia da elevada mortalidade infantil também, pela falta de acesso ao saneamento, à medicina preventiva e uma série de outras coisas. E o analfabetismo. O analfabetismo que impede, por exemplo, que as pessoas que estão radicalmente excluídos acessem as redes, porque o analfabetismo se converte, por exemplo, em exclusão digital. E a exclusão digital dentro do universo do século XXI realmente é uma exclusão muito séria. Daí, você me perguntaria, onde nós vamos encontrar os maiores bolsões de pobreza do mundo? E nós vamos localizar esses bolsões na Ásia Meridional, vamos pensar na Índia, especialmente quando pensamos Índia, Paquistão, Bangladesh. Em números absolutos, nós estamos pensando na maior parcela da população vivendo na extrema pobreza do planeta Terra. Lembrando que essa estratificação social na Índia, essa estratificação social na sociedade hinduísta, ela é fortemente, ou ela está fortemente ligada a uma estratificação de castas. Ou seja, a uma estratificação que tem como motor um aspecto cultural. Além disso, vamos encontrar a África Subsaariana. E vale a pena a gente fazer uma comparação. A África Subsaariana, se pegarmos todo o continente africano, não tem a população da Índia. Mas se pensarmos em termos relativos, o percentual de pessoas na extrema pobreza, a África Subsaariana realmente seria o maior bolsão de pobreza do planeta Terra. De acordo com os próprios dados das Nações Unidas, cerca de 70% da população da África Subsaariana vive na extrema pobreza. Então, isso é muito significativo. E é claro que as causas do subdesenvolvimento africano, elas não podem ser só históricas. Elas estão ligadas à dinâmica dos conflitos, a carência da infraestrutura, a exclusão da África Subsaariana, dos processos de globalização. E isso tudo afeta demais o desenvolvimento do continente africano. Viu que a gente pegou a lente, abriu para o mundo, agora nós vamos jogar para a realidade brasileira. Falando um pouco, vou montar o quadro. Daqui a pouco eu volto. Pois é, trazendo essa realidade para o aspecto brasileiro, para o quadro brasileiro, a gente entende que a extrema pobreza no Brasil teve uma regressão muito importante entre 2000 e 2015. Aliás, nós tivemos a maior regressão de extrema pobreza, a maior redução de extrema pobreza da nossa história nesse período. O que realmente atravessou parte do governo Fernando Henrique Cardoso e do ciclo de governos petistas. Na realidade, quando a gente pensa nesses mecanismos, mais do que políticas de governo, políticas partidárias, essas políticas se transformaram em políticas de Estado, porque elas permaneceram independente dos governos. Elas foram mantidas ao longo do tempo. Então, a gente entende o quê? Quais foram os mecanismos que possibilitaram essa redução de extrema pobreza dentro do Brasil? E a gente pensa numa primeira linha, que é justamente o crescimento econômico favorável. Pensando ali no início do século XXI, pensando no ciclo de commodities para o Brasil, um consumo muito grande do mercado chinês, as nossas commodities, que aqueceram a nossa economia, ventos favoráveis, o comércio entre os países emergentes. Então, a dinâmica econômica mundial e brasileira era bem diferente. E, nesse sentido, uma dinâmica favorável favorece o quê? A empregabilidade, a geração de empregos formais, ao aumento da média de renda, da média salarial. Com o aumento da empregabilidade, você tem a redução da informalidade, do subemprego. Ou seja, não só você gera mais empregos, mas você gera empregos mais qualificados, empregos de maior renda. E isso tudo vai estimular o quê? Um ciclo virtuoso de consumo. Porque com mais renda, as pessoas consomem mais, isso ativa o setor terciário, isso ativa o setor secundário. Então, desde a manicure, passando ao supermercado, passando à venda do bairro de periferia, passando ao comércio local das pequenas cidades, tudo isso vai ser muito dinamizado, criando também um ciclo de geração de empregos. Então, esse momento muito favorável estabeleceu uma mobilidade muito interessante naquele momento. E foi ali a explosão do consumo, de bens eletrônicos, de automóveis, uma nova classe média chegando nesse momento, com uma série de demandas reprimidas, desde implante dentário a viagens aéreas. Então, isso tudo passa pelo mecanismo. Mas, quando falamos de extrema pobreza, o principal não foi nem esse. Foram as políticas públicas, as políticas de Estado, adotadas para retirar 37 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Esses mecanismos foram, de certa forma, uma valorização do salário mínimo, pensando que o salário mínimo é um indexador de salário das categorias profissionais das classes sociais mais baixas. E, principalmente, ao programa Bolsa Família, que foi classificado pela ONU como o maior programa de transferência de renda condicionada do planeta. Então, isso teve uma importância crucial para a redução das desigualdades sociais brasileiras. Pois é, em julho de 2018, você está vendo as imagens aí no fundo, nós estávamos, equipe de Terra Negra, estava na expedição Semiárido. Estávamos lá no núcleo da Caatinga brasileira, do Semiárido brasileiro. E nós fomos conferir em loco essa questão do Bolsa Família. O impacto do Bolsa Família na renda dessa, que é a região que acumula os piores indicadores sociais brasileiros. A nossa equipe realmente ficou muito impressionada com a dinâmica, especialmente quando chegamos nas pequenas cidades, como a cidade de Urucuri, onde filmamos um vídeo, na realidade, abordando o Bolsa Família. Chegando nessas cidades, a gente encontrava as lotéricas lotadas. Filas quilométricas na porta das lotéricas. E é engraçado que perto das lotéricas sempre feiras. Um comércio muito ativo perto das lotéricas. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse vídeo depois de comer uma carne de bode maravilhosa. E aí indico para todo mundo, vá ao sertão. Sertão maravilhoso, comida maravilhosa, povo hospitaleiro. Meu Deus! E até o calor é bom. E a carne de bode sensacional. Aí fomos gravar esse vídeo, meu amigo, vocês vão ver daqui a pouco. Quando eu peguei o microfone e comecei a gravar, a galera juntou atrás para ver exatamente o que eu falaria a respeito do Bolsa Família. quando eu falei Bolsa Família, todo mundo ficou muito atento. Imagine você se eu falasse mal do Bolsa Família diante daquela realidade. Imagina o que que aconteceria. O pau ia quebrar. Então, assim, quando a gente tem essas opiniões, nesse momento que nós estamos muito polarizados, a gente não pode esquecer dos dados científicos. A gente não pode esquecer que essas políticas de Estado, essas políticas públicas, alteraram radicalmente a realidade de vida dessas pessoas. E a equipe do Terra Negra pôde conferir isso de perto. Dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez lá em Oricuri, sertão pernambucano. Pode sentar aqui também ou sentar lá. Aí fica os meninos aí com você que vai ficar assinando por aí. Vai ficar lindo. Qual que é o nome dos dois? Que é Lucas. Lucas Mateus e Raquel Juan Rafael. É, Rafael. Nome de artista. E aí, Edivane, o que que significou o Bolsa Família? O que que é o Bolsa Família antes do Bolsa Família e depois? O que que isso transformou tua vida aí? O que que te ajudou? Não, o Bolsa Família ajuda muito, né? Ajuda pra gente comprar uma fruta pras crianças, né? Comprar algum remédio. E é muito bom. A gente compra roupa pra eles, calçado, né? Já ajuda muito, né? E quando o esposo tá desempregado, ajuda também comprar algum alimento pra eles. É muito bom. É uma ajuda bom mesmo, né? E pra educação, os meninos na escola, isso foi importante, assim? Os meninos são mais frequentes na escola? É importante. Meu filho, graças a Deus, não faltava aula, não. Não sei se estiver doente, né? O carro não vim buscar, mas, graças a Deus, saiu a responsabilidade. e pra saúde, assim, você tem que, no Bolsa Família, você tem que apresentar a carteira de vacinação deles? É, apresenta tudo, o documento tudo, né? É, do esposo deles, as vacinas, tudo em dias, tem que estar tudo em dias. Sim, é feita a pesagem da criança? É, é feita a pesagem, todo mês. É. Então, foi importantíssimo pra você, o Bolsa Família. Demais. Ajuda muito. Graças a Deus, ajuda muito, a sua família. É isso aí. Obrigado. Tá vendo? Aí, ó. É artista aí, falou bem. Pois é, como você pode conferir, realmente, dentro desses mecanismos do Bolsa Família, nós temos a ruptura do famoso ciclo de pobreza. Porque, na realidade, se os filhos apresentam uma escolaridade maior que a dos pais, evidentemente, espera-se que, entrando no mercado de trabalho, os filhos tenham a renda maior que a dos pais. A miséria, ela é permanente, na realidade, porque, reproduzindo a escolaridade dos pais, os filhos reproduzem a renda dos pais. Se mobilizamos a escolaridade, mobilizamos esse indivíduo do ponto de vista social. E foi exatamente isso que o programa Bolsa Família fez dentro dessas regiões, especialmente nordeste e norte do país, onde estão os nossos principais bolsões de pobreza. A notícia triste é que, de 2015 para cá, houve um declínio nesses avanços sociais, a desigualdade social aumentou no Brasil. eu estou deixando também um outro link aqui no vídeo para vocês conferirem reportagens a respeito do maior aumento contínuo histórico do coeficiente de Gini, de 2015 até 2019, foi um aumento histórico, saímos de 0,60 para 0,62. Isso faz com que muitas pessoas que saíram da extrema pobreza estão retornando à extrema pobreza, e um dado muito significativo, também tem o mapa, como eu falei com vocês aqui, o link está aqui na descrição do vídeo, nós voltamos ao mapa da fome. É um indicativo de que esses retrocessos acontecem num cenário de crise econômica muito acentuado, mundial e brasileira, de redução de investimentos nesses programas sociais, de redução de investimento na própria infraestrutura, de desemprego, de informalidade, então todo aquele quadro que traçamos que gerou um ciclo virtuoso hoje, infelizmente nós temos uma desaceleração. Então é isso aí, acho que deu para a gente varrer bastante essa realidade da questão da extrema pobreza, da questão da desigualdade social, e aí tem uma surpresinha agora no final do vídeo, que eu deixei lá uma tabela de rendimentos, descobre a sua classe social lá, será que você é rico, você é classe média, você é pobre, dá uma olhada lá, é bem interessante. Não deixe de ativar o sininho, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe suas críticas, sugestões, isso é muito importante para a gente, o feedback é o essencial, porque a gente faz isso é para você, para difundir o conhecimento, e se puder acessar a nossa plataforma no terranegra.online, para ampliar seus conhecimentos, você que está aí nos exames, nas provas, no Enem, está lá muito conteúdo à sua disposição. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.